E aí E aí Ele não conseguiu Ele não conseguiu Nem dá pra fazer intro com isso Eita Olha meu ping mano, olha como a minha internet tá ruim Bora Bora Mano eu tô Eu tô com uma tosse violenta de catarro Não tem ninguém vindo ali Que isso rapaz, isso é milagre Eita porra, tá bugando minha tela aqui Tem cara aqui atrás Tem cara aqui atrás Eu não tô estudando nada Mano na moral minha tela tá bugando Que isso Tá acontecendo nesse jogo Nossa senhora mano, tá aparecendo um monte de quadrada preta na minha tela Cê é louco tio O time tá todo perdido aqui Eu também Cê mexeu na sense aqui Quando cê jogou Eu joguei Eu não sei se vocês vêm das casas Eu não sei se vocês vêm das casas Eu não terminei Eu peguei as caixas lá Peguei as caixas lá Ah não, eu rodei de facada Eu rodei, eu rodei nela já Ó o cara aqui mano, o cara me dando uma facada aqui rapaz Não deu pra fazer Valeu, valeu, valeu goles por ter feito o evento pra mim lá É nóis É nóis Nóis chute Tem uns cara aqui ó, tem uns cara aqui ó Mano velho, eu tô sempre que tem essas MD Eita porra Nossa senhora Que voador né velho Eita porra, tá chovendo aqui nem no meu parque O cara morre na rua aqui mano Quando acabar a bala é porque acabou né Você tá morrendo na rua agora? Tô mano Tirado mais burro com o fodacão Ele tá aqui na parte de baixo Vem vem velho, tá dando pra gravar Quer dar drop shot Tô sozinho Fui MVP ainda Adriana? Adriana? Eu fui MVP Adriana? Eita foi Olha meu ping 92 Daqui a pouco vai subir pra mil mano Se cair é porque eu caí Ava É mesmo? Ui Tem cara aqui, tem cara aqui Eita nóis Os monstros vindo Os monstros vindo Vocês é um monstrão mesmo hein Vocês são o bichão hein Igual nós não tem Igual nós não tem Igual nós não tem Será? Eu morrer Alguém me mata, eles querem matar o David Esses cara mano, eles querem me matar, que isso Opa, tem cara aqui, tem cara aqui Escutei cavalinho aqui E quem vai matar o David Opa, tem cara Opa, tem ele Opa Matou eu não Caralho, mano, onde é que esses caras... Opa, tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Nossa, quase que me matou, velho. Jesus! Quase que o cara me matou, velho. Ui, só no cabelo, porque ele nunca vai esquecer? Jesus! Ô tosse fila da puta, velho. Eu adoro que a gente não tá morrendo uma vez. Que ataque você está, velho. Ô, 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 a granada do time tirou 12 de HP, velho, vai se lascar. Ah, os caras tá com arma sem bala aqui, não quero mais também. Morreu! O MF quase me matou, velho. Se não fosse os caras pegar ele ali, eu tinha morrido. E caiu. Caiu pra morrer na faca. Nossa senhora, mano. Ah, me matou na faca, velho. Por que? Ai, MF, isso é foda, mano. Por que você vem me matar na faca? Não vou dar salve pra você também. Você não merece. Você não merece. Nossa. Você me matou na faca, não pode. Vou de pá agora. Vou de raiva. Eita, porra, que lag, mano. Não, zoeira, zoeira. Salve pro MF. Oi, MF, você merece, mano. Você merece. Você está aqui todos os anos comigo. É nóis. É nóis. Olha o meu ping, mano. 120. Você é louco. Nossa, eu só escuto... Fire barro! Fire barro! Não é nem marrom, não. É barro. Cala o fire barro. Eita, cuzão. Me matou na faca de novo aqui, ó. Teuzinho eu. O Teuzinho matou eu na faca. Salve pra você, Teuzinho eu. Porque você me matou na faca quando eu estava fazendo nada. Mano, eu estou muito lagado, cara. Olha o meu ping. 150. Vai se lascar. A internet está muito boa hoje. Só hoje também. Nossa! Ai! Ah, mano. Mataram na faca de novo. É Jardel. Parabéns. Salve pra você, Jardel. Não, mas não, moral, velho. Mano, eu só estou morrendo por causa do ping. Vai se lascar, velho. Eu acerto o tiro. Tira mó pouco de HP, velho. Sacanagem isso. Essa internet pela puta do caralho. Essa porra caiu em 10 horas da manhã. Olha, não matou. Olha, eu acertei o cara, mano. Não matou, velho. Vai se lascar. Olha lá, mano. Eu morri atrás da parede, meu. Ah, meu Deus do céu, velho. Por causa do ping, eu morri atrás da parede. Que bosta, velho. Essa merda aqui. Achei que ia estar tudo de boa pra mim fazer os bagulhos aqui. Essa porra oscilando. Os caras estão tudo aqui no buraco aqui, ó. Olha o double kill, olha o double kill. Nossa, mano, de novo o carinha... Mano, os caras teleportam pra mim, mano. Que bosta. Nada a ver essa merda aqui, velho. Essa porra de ping. Salve pra você, teuzinho, de novo. A TV fica um brinco. Na moral, velho, essa turbonete é uma bosta. Tomar no cu. Eu acerto os caras, os caras não morrem, quer ver? Olha lá. Nossa, olha o tempo que o cara demorou pra morrer. Ainda que é turbo, imagina. É, se não fosse turbo. E se não fosse turbo? Eita! Ah, viado, Golias. Não, tô na beta, Deus. Golias gay. Olha um cara correndo ali, ó. Eu tenho o objetivo de matar um fantasma na faca. Falei? Eu sabia. Essa colinhada vai matar muito mesmo, cara. Salve, cara. Mano, é foda, velho, ver o cara. É bem difícil. É bem difícil você ver desse lado aqui. Eu gosto da Halloween. Quem gosta? Fala Halloween. Eu quero morrer pra ir só no outro time, mano. O outro time é mais fácil. Eu também. Quer ver? Tem que matar alguém que tinha algum fantasma? Eu vou... É, eu vou morrer só pra ir no outro time. Olha um cara vindo ali, correndo ali, ó. Cadê um fantasma pra você me matar? Eu quero que ele. Eu quero que alguém me mate. Mata eu, vai. Me mata aqui, irmão. Mata, eu tô parado. Isso, aleluia. Salve, Caio. Me mata, eu tava parado. Eu quero ir de faca. Molequinho, mané. Chuva. Ah, na moral. Ô, louco, mano. Achei que não ia matar, velho. Sem querer zoar. Sem querer zoar. Porque, porra, mano. Eu atravessei o seu corpo. Salve, né? Eu tô parado, meu nome. Salve, Cedito. Vem, 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 vem. Ah, eu te vou... 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 Salve, Neart. Aê, cadê, cadê? Vamo, vamo, vamo. Vamo. Quero, quero matar mais na faca. Desse lado que tá mais da hora. Ah, eu te vou... Eita, porra. Olha o teu negro latindo aqui. Mano, a granada demora 3 horas pra sair da minha mão. Me matem, me matem. A bicha vira, a bicha vira. O teuzinho me matou de novo. Sarva. Sarvação. Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Tem um bicho vindo. Mano, olha o cara... Eita, porra. Os caras tão tudo travando pra mim, mano. Eita, cuzão. Mano. Os caras tão tudo travando pra mim, velho. Eita, porra. Olha isso. Mano, vai cair minha internet. Na moral. Eu tô jogando... Eu tô jogando de regente, mano. Mano. Pra vocês os caras tão tudo travando? Não. Pra mim os caras tão tudo voando no mapa. Mano. Opa. Mano, olha meu ping, cara. Olha meu ping. Eu quero que alguém me mate. Vem aqui, David. Verde, salve, salve. Vai, vai, vai. Eu quero ver se vai lagar de novo essa porra. Não, pera. Medo, medo, medo. Medo, medo. Os caras do TSR falam aí, o Caio, o Roberto, uma amenaça. E tem mais com o Roberto na terra. E tem mais com o Roberto na terra. Eu vou com o Roberto. Eu tô jogando desde o início. Tá mais tranquilo nessa partida, meu. O fantasma não tô conseguindo. Ah, viado. Os caras tudo de arma pesada. Eu vou puxar RPK ali depois. Como eu vou cagar esse cacau? Ô, volta uma ponte pra cá, velho. O louco, o cara não morre aqui, mano. O louco, bicho. Como assim? Mano, eu tava atirando o maluco ali. Como assim? Não morreu? Eu fiquei pegando a coleta de bico, mano. Eu nem vi quem me matou ali. Mano, eu tava acertando um cara que tava aqui, ó. Tinha um cara aqui, ó. Então, eu tirei... Tinha um cara aqui, eu acertei um monte de tiro nele e ele não morreu, não. Oxi. Quanto custo, Politi. Cê é louco? Nossa, acertei o cara cagado ali. Acertei cagado. Mano, eu tô lagado pra cagar aí. Mano, eu só consigo matar de dano, velho. Não tem como matar sem dano tequinho, velho. Eu tô muito lagado. Olha isso, os caras tudo voando pra mim aqui, ó. Cê é louco? Não morreu. Morreu. Anda na minha, fica na minha. Mano, vocês tão tudo voando pra mim aqui, velho. Tipo, os caras ficam... Eita, porra! Internet de bosta, velho. Vai se fuder. Pera aí, Galvin. Ah, mano, tá de sacanagem. Salve, 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 teuzinho. Tem dois, tem dois, tem dois. Eu sei que tem dois. Errou! Tem, 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 tem. Nossa, velho, tá cheio de bicho mal, de bicho. Tá cheio de bicho. Eu sou um bicho. Ah, para, velho. Você tá de sacanagem, velho. É o louco, aleluia. Mostra o que não abava. Achei que nem ia matar, velho. Achei que nem ia matar, sem querer zoar. Porque tá foda. Não, sem querer zoar, velho. Tá foda a situação aqui, velho. Os caras, tipo... Do nada, começam a voar aqui pra mim. Que nem agora. Olha isso. Tipo, eles... Eles não andam normal. Eles dão um teleporte. Eles dão um teleporte. Aí, tipo... É meio impossível matar mesmo. Mataram a base, hein. Se alguém que tentou, também não conseguiu. Porque veio de uma base aqui no chão. Vê que bom. Não, não. Ah, velho. Agora eu tô matando, aleluia. Por que todo mundo tá vindo em cima de mim, velho? Ó, tá todo mundo vindo em cima de mim, velho. Ah, travou todo mundo. Eita, porra. Caiu a sala. Caiu a internet. Caiu a internet. É. Isso aí, mano. Caiu a internet. Querendo fazer sala de inscritos aqui. Querendo jogar com os inscritos. E... É isso aí. A internet não deixa, mano. Tá foda a situação. Tá foda. É isso aí. Parabéns pra vocês aí que administram essa empresa de internet. Parabéns pra vocês, mano. Uma bosta, mano. Uma bosta. Desculpem aí, galera, pela sala de inscritos aí, mas... É a internet. A internet não deixa. Valeu aí. Falou pra vocês aí. Até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.